Então, o seu tempo vai começar contando a partir de agora. Candidato, agora à noite mesmo, saiu a segunda pesquisa do Ibope e o senhor já se destacou aí subindo muitos pontos. Qual vai ser a estratégia da campanha? Porque quem caiu ou quem pode ser derrotado no segundo turno de acordo com essa campanha também vai mudar de estratégia. Carla, boa noite a todos que nos assistem. Vai uma vez a você, a Inês e a todos, ao Walter e ao Roberto. A estratégia, eu fico muito feliz com o resultado da pesquisa, mas ela mostra que a nossa mensagem está chegando à população de Fortaleza. É com muita humildade, é com muita tranquilidade que a gente acompanha. Eu acho que a pesquisa, vou repetir o chapão, mas é verdade. A pesquisa, ela dá um retrato do momento e a gente tem que ter muito pé no chão. Nós temos aí 11 dias. Você sabe que nesse período curto de campanha, a campanha é muito dinâmica. Nós não vamos mudar a nossa estratégia de conversar com as pessoas, de mostrar, fazer um debate de ideias, fazer uma apresentação das nossas propostas, dizer a que viemos. Eu tenho, como você já leu aí no meu currículo, eu tenho uma modesta experiência que me dá uma tranquilidade. Evidentemente, me dá uma tranquilidade de liderar esse processo de preservar conquistas e enfrentar desafios. Porque quem quer que seja o prefeito, espero sê-lo, vai se deparar com o ano de 2021, com a parada do auxílio emergencial, crise econômica. A pandemia ainda está aí à nossa porta e vai se deparar com uma crise tanto sanitária como econômica. Eu me sinto preparado porque tenho experiência, tenho equilíbrio, tenho capacidade de diálogo, tenho conversado com muitas pessoas e converso com todos e faço um debate para dizer que sou um candidato e quero ser diferente. Eu acho que o momento agora é o momento de somar e eu acho que não é o momento de dividir. Esse momento mundial que se reflete Fortaleza, ele faz com que a gente reflita. Nós temos muitos desafios juntos, já é difícil. Imagine se você não tem unanimidade, eu tenho uma parceria com o governador Câmara de Santana, que não é da agora, nós temos identidade de teses, de projetos e eu estou conversando com Fortaleza, nossa estratégia vai continuar, pé no chão, com muita humildade. Deputado, boa noite. Boa noite. Importante a sua participação aqui nesse evento. E eu gostaria de saber, o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, editou um decreto, o decreto 10.530, no qual, segundo a oposição, segundo críticos, segundo especialistas, eu diria, ficava aberta a possibilidade de privatização das unidades básicas de saúde. O senhor falou agora da perspectiva de crise, crise sanitária, inclusive, sobretudo, para o ano que vem, para o próximo prefeito de Fortaleza. Fortaleza, estaria preparada ou poderia, teria como suportar, vamos dizer assim, um processo de privatização por planos de saúde, grandes planos de saúde, por exemplo, das unidades básicas? Roberto, muito boa noite. É mais um absurdo e mais um recuo do presidente da República. Nesse processo de pandemia, nós podemos observar a importância do sistema único, que é um sistema capilarizado, veja o que seria da população brasileira, não fora o sistema único de saúde. É um absurdo completo. O Brasil tem esse sistema como uma pérola, vamos dizer assim, da participação e a garantia constitucional do direito à saúde do cidadão. e é um absurdo o que o presidente da República tenta fazer com a saúde pública brasileira. Nós aqui no Ceará, em Fortaleza, desde o primeiro momento, Roberto, você acompanhou, a Assembleia foi a primeira do Parlamento do Brasil a fazer uma reunião virtual, remota, para debater sobre a crise. Criamos um comitê que se reúne três vezes por semana, inclusive toda agora, todas as terças, quintas, sextas ou sábado, e você percebe a rapidez de reação aqui no Ceará e em Fortaleza e a gestão da crise, dessa pandemia, como se refere à crise sanitária, se refere também à pandemia. A pandemia é prioridade. Evidentemente, paralela a ela, surgem demandas, outras da saúde que vão aparecer mais cedo ou mais tarde. Então, o presidente já foi, já recou, é lamentável essa falta de entendimento do próprio governo. O presidente diz uma coisa e o vice diz outra. Compra vacina, não compra vacina. É um absurdo o que se faz com a nação brasileira pela falta de comando, pela falta de uma linha e parece mais preocupado em permanentemente criar factóides e está na mídia, está no terceiro turno em uma eleição que é para alimentar o pensamento de quem adere ao pensamento dele. Então, ressaltar a importância do sistema único de saúde que é preciso que defendamos o que o Estado garante minimamente a atenção à saúde do povo brasileiro.